Música Olá amigos do portal tvprefeito.com O governador Cláudio Castro realizou nesta segunda-feira, dia 14, uma extensa agenda. Logo pela manhã, Cláudio Castro firmou o compromisso com os servidores estaduais e anunciou o pagamento, de forma antecipada, do 13º. Segundo Castro, metade do valor será pago no próximo dia 30. Ainda pela manhã, no Palácio Tiradentes, o governador também participou, ao lado do presidente da LERJ, deputado André Siciliano, da assinatura do Acordo de Cooperação Técnica entre o governo, através da Secretaria de Fazenda e Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis para fiscalizar o pagamento de royalties e participações especiais. Segundo o governador, essa é uma grande vitória. Em seguida, no quartel-general da Polícia Militar, no centro, o governador lançou o Programa de Policiamento de Proximidade Bairro Seguro, que vai atuar durante 24 horas. Nessa primeira fase, 28 locais estão sendo contemplados, nas zonas norte, sul e oeste da capital e na região metropolitana. No Bairro Seguro, policiais militares capacitados trabalharão mais próximos da população, criando laços de confiança com a comunidade. Na primeira fase do programa, os locais beneficiados são os seguintes, Caxambi, Cascadura, Quintino, Oswaldo Cruz, Campinho, Sulacap, Realengo, Padre Miguel, Bangu, Magalhães Bastos e Malê, Penha, Olaria, Jardim Guanabara, Portuguesa, Ramos, Campo Grande 1, Campo Grande 2, Pavuna, Vila da Penha, Urca, Abelardo Bueno, Leme, São Conrado, Barra da Tijuca, Américas, Marapendi, Itaiangá, Vargem Pequena e Vargem Grande e Itaipuassu, em Maricá. À tarde, no Palácio Guanabara, o governador Cláudio Castro empossou seus nove secretários. Castro deu boas-vindas à nova equipe e disse em discurso que são pessoas que confiam muito e que vão ao governo para agregar com cada uma de suas histórias. Foram empossados sete nove secretários. Alexandre Vale, na Secretaria de Educação, Matheus Quintal, na Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Vinícius Farah, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais, Antônio Pedregal, na Secretaria de Envelhecimento Saudável, Priscila Azevedo, na Secretaria de Vitimados, e dois dos novos secretários são da Baixada Fluminense, Max Lemos, de Queimados, na Secretaria de Infraestrutura e Obras, e Léo Vieira, de São João de Meriti, na Secretaria de Trabalho e Renda. E para saber mais informações, não deixe de acessar o nosso portal tvprefeito.com. Também não deixe de se inscrever em nosso canal no YouTube e de nos seguir nas redes sociais.